Fala aí pessoal, gravando aqui com o S20 FE e com o Motorola Edge 20 Pro. Os aparelhos possuem basicamente as mesmas especificações de memória RAM, processador e armazenamento. Lembrando que essa versão do S20 FE tem 6 barra 128, mas existe versão 8 barra 256, enquanto o Edge 20 Pro, ele traz 8 barra 256, enquanto o Edge 20 Pro, ele traz 12 barra 256, mostrando aí gravação 4K30, mostrando gravação aí 4K30 quadros com a câmera frontal e o Edge 20 Pro, ele não grava 60, enquanto o S20 FE grava 60. Notem aí o HDR e balanço de branco dos dois smartphones, enquanto a gente está fazendo essa gravação com a câmera frontal, para trocar para a área de sombra. Estou aproveitando aqui o espaço para gravar os comparativos de câmera dessa vez com os smartphones que estão por aqui. Então, eu tenho aqui uma área também de captação menor no Edge 20 Pro e um pouco mais de área captada com o S20 FE. Vou trocar de braço aqui. Já foram dois vídeos aí com o braço só. Então, olha aí, nós temos essa imagem. Estou girando aqui de maneira devagar para entrar em uma área de sol e sombra, para que vocês possam ver. Visualmente, na tela, melhor dizendo, Eu tenho a percepção que, quando a gente não tem muita área de iluminação diferente, a captação dos dois é muito boa. Porém, quando eu vou para uma área que exige um pouco mais, aí, olha o HDR da Samsung aí, entregando um melhor resultado. Pelo menos aqui, no momento em que eu estou gravando e me vendo na tela. Vou colocar lá no céu. Atentem também para a captação de áudio dos dois smartphones. Vou caminhar aqui um pouco. Vou entrar aqui. Mostrar também um pouco mais aqui a área. Fazer como de costume um teste de utilização, digamos que da vida real. Vou ficar aqui, de costa para a janela. Uma situação muito ruim. Para o smartphone tentar compensar. Olha aí. E aqui, agora, do lado oposto. Eu noto a Motorola dando uma brigada no balanço de branco. Uma oscilação na imagem. Uma pequena oscilaçãozinha. Caminhando novamente aqui. Com os dois smartphones aí na mão. E aí, novamente, a área de captação maior aí no Samsung. Bom, vou virar aqui para as câmeras traseiras. Vamos começar com a câmera traseira principal. Bom, estou voltando aqui com o sensor principal. Considerações a fazer inicialmente aqui. O Galaxy S20 FE com o Snapdragon, ele grava até 4K60 com o sensor principal traseiro. E mesmo com essa resolução, ele consegue trocar entre o sensor de zoom e o sensor ultra grande angular. Eu só consigo fazer isso com o Motorola Edge 20 Pro, gravando a 1080 30. Eu tenho aqui, ó, ultra grande angular no S20 FE. Ultra grande angular no Edge 20 Pro. E aí, eu tenho zoom de 3X no S20 FE. E zoom de 5X no Edge 20 Pro. Notem a diferença, principalmente do zoom, se você é uma pessoa que busca esse recurso e funcionalidade. Mas, lembrando que eu só consigo fazer isso com o Edge 20 Pro. Vou voltar aqui para o sensor principal. Eu só consigo fazer isso aqui com o Edge 20 Pro quando eu estou gravando a 1080 30 quadros. Se eu boto 1080 60, ele já não faz essa troca para nenhum outro sensor secundário. Eu vou entrar aqui, novamente. Aquela passagem aqui na entrada. De novo aqui. Mostrando a imagem de fora. E aqui, com a funcionalidade e a possibilidade de trocar de sensor, eu consigo ir para a grande angular. Para vocês possam ver aí a diferença na captação. O sensor principal, vou fazer aqui o teste de foco. Vamos aqui, ó. Esse S20 FE, foco no primeiro plano. Foco no segundo plano. Vou fazer novamente. Bem suave. Primeiro plano. Segundo plano. Agora com o Edge 20 Pro. Foco no primeiro plano. Foco no segundo plano. Na Motorola tem a tendência de fazer essa troca de foco mais suavemente. Olha aí. O S20 FE. E agora aqui. O Edge 20 Pro. Lembrando aqui, novamente. A gente tem outras resoluções e outra taxa de quadro no S20 FE. Enquanto, o máximo permitido para a utilização de todos os sensores ao mesmo tempo no Edge 20 Pro é 1080-30. Virar aqui para mim. Olha aí. Aqui. Beleza. Sensor principal. Gravando aqui. Estilo vlog. Mostrando aqui a área de captação que ele consegue captar aí de espaço com os sensores principais. Uma caminhada aqui. Caminhada mais rápida, sem estabilização. De novo aqui. A luz apagada. Luz acesa. Outra grande angular no S20 FE. Outra grande angular. No Moto Edge 20 Pro. Novamente aí o S20 FE tem uma tendência a dar uma pequena amarelada na imagem. Mas basta girar um pouco. Ele consegue se achar na compensação. Voltar aqui para o sensor principal. E agora, zoom de 3x. No Edge. Sensor de 3x no S20 FE. E sensor de 5x. No Edge 20 Pro. E uma situação também ruim aqui. Levando que eu tenho um espelho aqui com o LED em volta. Vamos girar aqui rápido. E aqui, vamos voltar direto para o ultra grande angular. E aí, nós temos aqui um artifício que a Motorola tem, que a Samsung não tem nesse smartphone. Que é a ultra grande angular com foco variável. Permitindo que a gente faça capturas de muito, 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 muito perto. Que é a macro. Que ela usa o mesmo sensor para entregar o resultado macro. Teste de câmera frontal e câmera traseira realizado. Vou passar aqui para uma outra sala. Novamente aqui, luz apagada, luz acesa. Dando um pan aqui com a ultra grande angular. Voltando para o sensor principal. Luz apagada. Dá uma caminhada rápida aqui novamente. Vamos ver aquela compensação que a gente fez, aquela hora do HDR, quem vai primeiro. É, ambos foram parelhos agora. E o azul do céu é o que a Motorola está entregando. Está um pouco mais vívido na Samsung. Porém, o que eu estou vendo na tela pode não se refletir na hora que eu passar para o PC. Lembrando que teste comparativo de câmeras, eu apenas corto e separo. Ora o áudio de um, ora o áudio de outro. Eu não faço nenhum tipo de edição, nada de cor, nada de mudança de áudio. Exatamente para que vocês tenham a percepção. Como se estivessem vendo a imagem aí do próprio smartphone depois de gravado. Vamos ficar aí com umas fotos agora. E a gente volta na próxima. 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 Obrigado.